Bom dia, meu nome é Edmo Brito Oliveira e esse daqui é um canal de motivação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E vamos para o conteúdo de hoje. Mais uma vez eu venho falar para vocês. É na base do silêncio que você vai vencer. Quando você quiser realizar qualquer coisa na sua vida, faça silêncio se você quer concluir um estudo. Faça silêncio se você quer casar, se você quer ter o seu emprego, se você quer ter a sua vida. Não dependendo de ninguém, sendo independente, tendo o seu próprio dinheirinho, meu amigo. Não fale para ninguém tudo o que você faz em silêncio. Deus te abençoa. Não espalhe para ninguém aquilo que você quer, aquilo que você quer para a sua vida. Não espalhe para ninguém os seus planos, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Então, quando você quiser qualquer coisinha, pare de ficar aí explanando para os seus amigos, espalhando para a sua família, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Ah, vou entrar na faculdade, conseguir um emprego, vou distribuir currículo. Ei, pare com isso. Faça tudo em silêncio. Até mesmo, quando você vencer na sua vida, não fale para ninguém. Porque as pessoas, com uma simples palavra, meu amigo, ela pode destruir a sua conquista. As pessoas, com uma simples palavra, pode fazer você perder tudo aquilo que você lutou anos e anos para conquistar. Aliás, com uma simples palavra, a pessoa pode fazer você nem conquistar se você está lutando. Se você está aí batalhando diariamente para ter algo na sua vida, não fale nada para ninguém. Porque com uma simples palavra, as pessoas podem fazer os seus planos simplesmente congelar, parar no meio do caminho. Você quer isso para a sua vida? Isso que você vem lutando tanto para ter na sua vida, imagina só parar tudo agora, dar tudo errado. Você ter que voltar lá no início de novo, caminhar, lutar, estudar, fazer tudo acontecer novamente, até chegar aonde você parou. Imagine só, que luta que você não vai ter. Aliás, tem pessoas que nem começam novamente. Tem pessoas que ao invés de insistir, quando para no meio do caminho assim, elas simplesmente param. Não insistem mais então, para que isso não aconteça na sua vida. Para que você pare aí, para que você não pare, continue lutando. Para que você não desista, continue lutando. E faça tudo aquilo que você quer na sua vida acontecer. Pois somente lutando, pois somente batalhando, meu amigo. É que Deus irá te abençoar. É somente fazendo as coisas que você quer. Aquilo que está no seu pensamento. Sem dar ouvido para o que as pessoas estão dizendo. É que irá acontecer na sua vida. Então, batalhe, lute diariamente, faça suas conquistas acontecerem. Mesmo que demore um pouquinho, continue insistindo naquilo que você deseja para a sua vida. Que Deus irá te abençoar e não importa. O que as pessoas vêm dizer para você não importa. Qual será a negatividade que jogarem sobre a sua vida? Repreenda, repreenda, peça a Deus para te abençoar, para te proteger de todo esse mal. E continue lutando, continue batalhando. Que logo, logo, você verá as suas conquistas acontecendo. Você verá os resultados que você tanto queria na sua vida acontecendo. Para você mesmo que apareça pouco resultado agora de início. Mais eles começaram a aparecer. Mais eles vão acontecer para você. E quando começar a acontecer, não desista. Pelo contrário, anime a continuar trabalhando. Anime a fazer esses resultados. Dar o dobro do que estão dando agora. Continue trabalhando. Que Deus irá abençoar muito a sua vida. Se você ainda gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser.